Cara, realmente o fato do meu pai ter dirigido um jipe quando ele era soldado na Segunda Guerra Mundial, claro que teve um peso, né? Na minha paixão, no meu encantamento pelo jipe, lá no final dos anos 90, eu resolvi ir atrás de um jipe da época da Segunda Guerra e restaurar. E aí eu achei um jipe todo detonado, aí restaurei ele todo igualzinho, por causa do parafuso. A verdade é a paixão mesmo pela marca, pelo que simboliza o carro que pode te levar a qualquer lugar. Liberdade, com esse espírito mesmo que a marca Jeep traz pra todo mundo. Fazer a jornada, né? Não é a chegada, é a jornada. Eu tenho três Jeeps, né? Um Willys 44, um 41 e um Wrangler, né? Que é pau pra toda obra, é nave-mãe. Podia gostar de carro de Fórmula 1, mas eu gosto de Jeep. Eu tenho uma história com a Jeep e faço parte da Jeep Nation. É um bicho bastante sexy como é fácil. É um Guia, né? Tchau.